Já já, agora é o seu médico. Boca o seu médico e o seu médico presente. Gente, não me falei nada. Não me valeu, tem que terminar já de fazer o seu médico. Boca o seu médico. Boca o seu médico. Boca o seu médico. Boca o seu médico. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.